Olá a todos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vim-vos mostrar umas comprinhas que fiz aqui no Pingo Doce e também mostrar-vos um bocadinho do folheto. Trouxe o folheto também, é um folheto de promoções do Pingo Doce de 7 a 13 de janeiro. Eles estão a festejar 40 anos e então têm 40 marcas, grandes marcas com grandes descontos. Não sei se já viram o anúncio até na televisão. Então passei lá, como tinha que ir pescar iogurtes e umas frutas e então trouxe o catálogo para vos mostrar. Então, eles têm muitas promoções realmente, estão com preços agradáveis, com descontos agradáveis. Por exemplo, a Isidoro tem a 50% em toda a marca. Na Isidoro tem também a Iglo com 50%, a Bessel, a Pascoal. Portanto, têm muitas aqui, têm outras a 20% de desconto, que é o caso da Presidão. A Limiano tem 15%, mas há muitas com 50%. Por acaso, havia muitos produtos com 50% de desconto. Têm os Lipton, o chá gelado, portanto da Lipton, o ICT, com 50% de desconto. A Compal tem 30% nos subs. Ficam mais ou menos o Compal Vital a 99 cêntimos. A Air Week, com 40%. Depois, têm excelentes promoções também no Skip, por exemplo. Em toda a marca, todas as variantes, têm até 60%, mas a maioria está mesmo com 60%. A Finis também têm muitas pastilhas para a máquina, que ficam realmente a 9,90. E há outras até, havia umas também a 6,90, um carinho mais pequenas. Estas são de 85 unidades. Eu gosto muito, compro muito esta. Por acaso, este mês ainda tenho, mas é bom aproveitar estas promoções. E têm aqui também a Vaseline, com 50% de desconto. Por exemplo, o gel de banho também fica cerca de... Eu acho que nem chegava a 2€, ficava assim nesse valor. E também têm cremes, que eu gosto bastante dos cremes de corpo, também com promoção. Portanto, é uma questão de irem ver. E a Panthene também, que está em toda a marca, com 50% de desconto. E fica, por exemplo, um shampoo da Panthene a 2,99. Portanto, a Glisse, também com 50%. Portanto, muitas marcas mesmo. Tenho também a Laranja, por exemplo, a 79 centímetros o quilo. Também estavam com muito bom aspecto. Por acaso, não trouxe, porque ainda tenho em casa. Ananás também, abacaxi, portanto. Dizem que janeiro é o mês da banana. Portanto, também tinham promoções na banana. Isso, por acaso, trouxe. Melão também. O melão verde está a 1,19€, em vez de 1,79€. Cenourinhas também estavam em promoção. As couvertes de feijão verde também estavam com 40% de desconto. Só que eu trouxe feijão verde, mas não trouxe em couvertes. Trouxe mesmo assim à unidade. Assim, eu não trouxe a couvertes feita, porque só tinha 500 gramas. E eu precisava de um bocadinho mais de 500 gramas. E brócolos também com 40%. Portanto, muita coisa também nos legumes e na fruta que eles também puseram. Carne. Vários tipos de carne é daqueles que estão em promoção o mês inteiro. Que eles garantem o preço o mês inteiro. Portanto, vários tipos de carne de peru. Lombo de porco. Carne de peru picada. Portanto, têm muitos tipos de cortes. Muitas variantes. A mesma coisa na peixaria. Tinha um salmão, por exemplo. Também, assim, estas tranches de salmão. A 2,49€ a unidade. E também em posta. Também tinham. Portanto, com desconto. E outros peixes, não é verdade? Maiorzinhos, até assim. Daqueles para assarmos no forno. Que ficam deliciosos. Na pastelaria, portanto, também há sempre descontos de 20, 25%, dependendo. Pãozinho, também tinham várias promoções. Até também no pão com chouriço. Era leve 3, paco 2, nos pãezinhos. Também trouxe pão, mas o pão que eu gosto mais deles é o pão saloio. Portanto, foi o que eu trouxe. Geralmente, é o que eu compro sempre nos supermercados pingue doce. É sempre o que eu trago. Da Isidore, portanto, como estava a dizer no início, estão com 50% em toda a marca. Em toda a marca Isidore. Portanto, eu penso que até seja mesmo nos fatiados. Exatamente. É também nos fatiados, mesmo de charcutaria. Sabem? Fiambres. Tanto embalados como para partirem na charcutaria. Portanto, para fatiarem na charcutaria. Portanto, estão com 50%. Aqui, a Porminho, também está com 30%. No Chorição, no Pai York, também. É bom. Já tenho comprado Pai York deles e gosto. Aqui, a Présidã. Os queijos da Présidã. Este, assim, o Berri, o Camembert. Estão com 20% de desconto. Filadélfia. Também, por acaso, não trouxe. Mas também está com 25% de desconto. Mas compro várias vezes o Filadélfia de ervas. Até o que eu compro mais, gosto bastante, assim, para pôr nas sandes. Acho que dá, assim, ficam muito melhores. Depois podem pôr uma fatia de fiambre ou de outra carne que gostem. Mas fica logo muito melhor. Portanto, gosto bastante de Filadélfia. Queijinhos, também, com promoção. Aqui, sejam de ovelha, sejam de mistura. Têm vários sempre. E também aqui os presuntos, com algum desconto também. As cervejas também estão em promoção o mês inteiro. Até 31 de janeiro. Portanto, eles garantem o preço. Muitas delas estão com metade do preço. As caixas grandes de cerveja. Por exemplo, da Superbock, da Heineken. Também está com 25%. Radler está com 40%. Portanto, há aqui várias. E a Sagres também. Eu penso que é na Sagres Mini. Não, mas é até 50% em toda a marca. Portanto, há uns que têm 50% e outros que têm um bocadinho menos de 50%. Vinhos, gosto da garrafeira deles. Às vezes depende de supermercado, de pingue doce para pingue doce. Mas, geralmente, a garrafeira deles não é má. Em termos de vinhos, principalmente. Às vezes há menos escolha em termos de whisky e de licores e assim. Mas, em termos de garrafeira mesmo de vinhos, é boa. E conseguem preços bons. Até têm descontos até 70%, 65%, 50%. Portanto, há muito por onde escolher. Os sumos também estão todos com muito desconto. 30% no Copal Vital. 50% na Lipton. A Coca-Cola, os packs de duas, estão com 25% de desconto. Pedras também. Água com gás. Portanto, pedras, salgadas. Está a 2,35€ o pack. A 7-Up também, 2,64€. Portanto, tem 30% de desconto. Trina-aranjos, também trina 25% ou mais. Depois, os iogurtes, que eu, por acaso, fui buscar. Iogurtes. Trouxe aqui, já sabem, os light and free de coco. A Oikus também estava com 30% de desconto. Iogurtes gregos. E depois, aqui também os líquidos, que eles têm também muitos com 50%. Até eu usar Activia. E estes líquidos aqui, eu não uso muito, não como muito iogurte líquido. Mas, estavam com 50% de desconto estes corpos da Anone. Aqui está muitos sabores. Eu até acho que têm sabores muito bons. Mas, por acaso, agora, ultimamente, tenho ido muito para os light and free. Aqui da Anone. Portanto, os de coco, geralmente, sempre. Outras sobremesas também. Da Amet, com 35% de desconto. Alguns leites também. A Bessel, como justamente está com 50% em toda a marca. Nos congelados. Vi que eles também tinham coisas, assim, interessantes. Dei uma vista de olhos. E chamou-me a atenção que estes nuggets de frango, assim para metermos no forno, também, às vezes, dão refeições rápidas. Em vez de quase 18 euros, estão a 8,99. Portanto, ficam a 9. Estão com 50% de desconto. A Pascoal, também. O bacalhau da Pascoal e a Iglo, também, estão com 50% de desconto. Pizzas, também. Vi que havia muitas variedades de pizzas. É 1,99 euro. Ervilhas, também, estão com desconto. Estão a 1,99, em vez de 4 euros. Eu acho que estas da Iglo são das melhores ervilhas. Acho que são, assim, as mais tenrinhas, sabem? Ficam melhor cozidinhas. Acho que são as que gosto mais. E esta embalagem tem 700 gramas. E fica ótimo misturado, assim, com outros legumes. Como queiram fazer, pois, a mistura. Os gelados, também. Gelados com 30%, 35%. Eu gosto de gelados o ano inteiro. Não deixo só os gelados para o verão. Nem coisa que se pareça. Por isso, gosto de gelados como gelados o ano inteiro. E eles também estão com 30%, 35% de desconto. O óleo... O óleo também, por acaso. Mas eu até queria chamar a atenção para o azeite. O azeite da Galo tem variedades com 60% de desconto. E fica, o Virgem é extravaludado, que é também dos meus preferidos, fica a 2,59€, em vez de 7€ quase, a garrafa. Portanto, por acaso, esqueci-me. Tenho que ir lá pescar agora, proximamente. 2,59€ é um excelente preço para o azeite. Eu utilizo bastante azeite cá em casa. É, assim, a única gordura quase que utilizo na confeção da comida. Portanto, acabo por gastar muito. Por isso, é ótimo aqui este preço. Acho excelente. Portanto, novamente aqui o Bimbo. Também a Isidore. Como falámos, por lá está também nas salsichas mesmo. Não só na charcutaria, mas também as salsichas. Portanto, as embalagens de fresquinho de vidro e de lata. E a Bimbo, como estávamos a ver, 25% em toda a marca. Aliás, estava muito esgotado. Eu até ia trazer um pão da Bimbo integral. Daqueles fatiadinhos, não é? Integrais. E estavam... Não havia. Estava só o espaço mesmo. Estava a 99 cêntimos. Não havia. Por isso, ainda não tinham reposto, se calhar, também. Portanto, Minerva. Conservas da Minerva. Também excelente marca. Gosto imenso. Acho que é de muita qualidade esta marca. Tanto nos filetes de atum, como mesmo no atum normal, tradicional. Gosto muito dele. Mas os filetes de atum deles são excelentes mesmo. Portanto, está com 50%. Por acaso, não vi, não reparei. Só agora é que também estou a ver. Também é uma coisa que gosto sempre de comprar. Porque gosto de ter sempre em casa. E acho que são dos melhores. Portanto, os molhos também. Aqui, metade do valor na Heinz. No molho de cocktail, que também adoro. E no dalho, também gosto. Mas gosto especialmente do de cocktail. Portanto, muitas promoções também. Depois, bolachinhas. Vi agora. Também ainda não tinha... Lá não reparei. Também o Kinder Delice. Está a 99 centimos. Está com 50% de desconto. E o Kinder Delice são aqueles bolinhos, assim, de chocolate com recheio, assim, maravilhosos. Portanto, tenho que ir lá. Vou tentar até ver. Se ainda vou lá hoje buscar. Porque acho que vai esgotar a 99 centimos. Deve esgotar. Depois, também, Lipton também trouxe. Lipton estava a 1,59 euro. Trouxe chá de cavalinha. Aquele Silhueta, que é da erva, príncipe e gengibre. Que eles chamam Silhueta. Estava a 1,59 euro. Portanto, muito bom. E outros chás também estavam com desconto de vários da Lipton. O desconto, às vezes, é a 40, 50. Às vezes, varia um bocadinho. Mas é até a 50%. Mas há alguns que têm mesmo 50%. Portanto, é ótimo. Estas bolachinhas estão a 99 centimos da Milka. São divinais. Eu adoro a de framboesa. Ainda não experimentei a de laranja. Mas a de framboesa é, assim, maravilhosa. Portanto, se gostam de bolachinhas de chocolate com uma geleiazinha de morango lá dentro. Experimentem. Estas que são divinais. E estão agora a 99 centimos. Elas costumam custar quase 2 euros. Estas bolachas. Portanto, estão uma promoção também excelente. Portanto, aqui assim. Depois, os cafés também. Muitas promoções nos cafés. Na Dulce Gusto. Os chocolatinhos da Milka também. Estão com 25% de desconto. Depois, também comida para cão e para gato. E aqui os detergentes. Como já tínhamos visto. Com 60% de desconto. Muitos deles. É uma ótima altura para comprar. Para abastecer. Porque são coisas que se gastam sempre. Não é? Portanto, tem que ir ver também. Várias marcas. Aqui, leve 2 por 4,90 dos Féri para lavar o loiça à mão. A Sonazol também está com 50% de desconto. Portanto, o Silite Bang. Por acaso, comprei há relativamente pouco tempo outro até da Silite Bang. Porque eu não posso deixar acabar o Silite Bang. Porque acho que é o que limpa melhor. Como vos tenho dito sempre. Não é o que tem melhor cheiro. Eu utilizo este aqui branquinho. Que é o que tem lexívia. Não é o que tem melhor cheiro. No entanto, é extremamente eficaz. É o que eu gosto mais. Podem pulverizar tudo. À volta da banheira. Nos lavatórios. Tudo. Deixam atuar durante um bocadinho. Em 5 minutinhos. E depois, quando vão tirar. Está impecável. Fica brilhante. Portanto, agora está com 50%. Acho que vou lá buscar outro até. Apesar de ainda ter este cheio. Mas vale a pena. Porque está com 50% de desconto. Eu já o comprei com uma promoção. Acho eu. Mas não foi metade do preço. Não foi metade do preço. Acho eu. Por isso, agora ainda está mais agradável. Também a Sif. Portanto, 1,99€. As pistolas da Sif. Pantene, 50%. Rexona, 35%. Glisse, também está com 50%. Vaseline, até 50%. Também. Elvive, 40%. Colorações, também da Sayos. Estão com metade do preço mesmo. Exato. Muito bom também. Mais. Revitalift, da L'Oreal. Em toda a gama clássica. Está com 35% de desconto. Desodorizantes, da Nivea. Black & White. Também metade do valor. E outros produtos, portanto, de higiene. Aqui também trouxe rolo de cozinha, por acaso. Estão a 99 cêntimos. Os deles são conjuntos de dois. Trouxe um também, já vos mostro. E depois também, tinha aqui como novidade, da Be Beauty. Portanto, eu penso que são os cuidados deles, da marca deles, de rosto. Têm novidades, dizem aqui, têm aqui 4 produtos que eu acho que são realmente novidades. Pelo menos, ainda nem os vi lá. Um deles é o desmaquilhante bifásico. Está a 1,79 euro. Máscaras de ácido hialurónico e água de coco. E outra com algas verdes e extrato de hibisco. Portanto, é 1,99 euro. Fiquei curiosa. Tenho que ir lá ver. Manteigas, body butters. Portanto, manteigas corporais a 2,99 euro. E há de aloe vera. Penso que é... Deixem-me só ver. É chá verde, frutos vermelhos e sakura. Assim é que é. São 3. Não vi lá. Não vi lá. Nada disto no pingo doce onde fui. E também sissi crime. A 4,89 euros. Penso que tem cores até. Tem peles escuras e peles claras. Às vezes o problema destes... Para mim, destes sissi crimes onde diz só peles claras, é que mesmo para a pele clara fica muito escuro para a minha pele. E às vezes não consigo experimentar este género de produtos. Mas pronto. Acho que é uma boa... São bons produtos aqui. Parecem, pelo menos. Tem que ir ver se experimento até alguns. Se encontrar. Agora assim que encontrar. Da gama Bee Beauty do Pingo Doce. Ok? E depois de algumas utilidades sempre para casa. Assim que eles têm. Não é verdade? Assim às vezes à entrada. E também tem uns hambúrgueres novos. Aqui dizem novidade. Uma deliciosa alternativa com 0% de carne. Alto teor em proteína. Portanto, são aquelas alternativas... Às vezes para quem não come carne. Não é? Até 0% de carne. Quem não come produtos de origem animal. Portanto, é ótimo ver sempre estas opções. Não é verdade? E custam 5,49 euros. Há nuggets, burgers. Portanto, e com várias aqui modalidades. E então, são estas as promoções. Portanto, vão lá ver que estas 40 marcas aqui com promoção têm descontos muito agradáveis em coisas assim que usamos no dia a dia. Então, eu vou mostrar-vos o que comprei. Ora bem, eu comprei maçãs. Maçãs. Trouxe uma saquinha de maçã. Trouxe batatas. Mais uma batata. Estão a ver? Eu compro muita batata. Faço muita batata cá em casa. Trouxe mais uma saca. Estou sempre a comprar batata. Peras. Trouxe também mais umas perinhas. Limões. Dois limões. Bananas. Trouxe mais um cacho aqui de banana. Trouxe cenoura. Já desta já embalada. Esta estava a 77 ou 79 centimos o quilo. Assim, o saquinho. Mas se fosse à unidade, tinha até mais desconto. Estava mais barata o quilo. Trouxe feijão verde. Portanto, eu precisava de um bocadinho mais do que as 500 gramas. E então, trouxe assim, escolhido. Mas estava com muito bom aspecto, por acaso. Acho que deve estar muito bom. Vou fazer salteado. Acho que vou fazer uma mistura de legumes salteadas. Agora, ou para hoje à noite ou até amanhã. Não sei ainda. Por isso, feijão verde aqui já. Trouxe também iogurtes. Já tinha até um bocadinho mais de validade em relação aos que tinha comprado há uns dias atrás. Portanto, mais dois. Dois conjuntinhos. Manteiga também trouxe mais. Esta não estava em promoção, por acaso. Não tem desconto na Mimosa. Estava a 1,69 euro cada uma. Portanto, farinha de pão trouxe mais uma. Estou a fazer mais pão caseiro, assim, em casa. Então, preciso de repor um bocadinho o estoque. Portanto, trouxe mais quatro. Elas são a 79 cêntimos a embalagem. O tal chá que estava a falar, a silhueta. 1,59 euro. E trouxe também mais uma caixinha de chá verde. Portanto, normal. Trouxe um pãozinho. Pãozinho de saloio. 99 cêntimos. Portanto, é o meu preferido. É o saloio da padaria deles. E estas bolachinhas continuavam em promoção. As walkers. Eu gostei imenso. Já comprei, acho que, duas ou três caixas destas bolachas. Eu pensei que eles até as iam tirar. Passa o Natal. Às vezes tiram estas bolachas. São mais difíceis de encontrar. Mas não. Ainda consegui. Ainda havia muitas. Portanto, 2,49 euros. Estavam com promoção. E trouxe um rolo de cozinha. Um conjunto de dois. Estava a 99 cêntimos também. E pronto, foram então aqui estas coisinhas que trouxe. E vão ver. Vão ao Pingo Doce. Porque há aqui muita marca que realmente está com promoção muito boa. Ok? E trouxe também. Já me esqueci de vos mostrar também. Ainda ficou aqui esquecido. Um bacon. Um bocadinho assim de bacon. Que utilizo assim às vezes também para misturar. Assim para cozer. Por exemplo, quando faço assim por exemplo sopa. Por exemplo, meto um bocadinho também de bacon. Uma tirinha assim. Para dar gosto. Mais gosto assim ao caldo. Sabem? Da sopa de legumes, por exemplo. Depois retiro. Não é para comer. Nem nada disso. É mesmo só para dar gosto. Porque estou a pensar também em fazer uma sopinha de legumes. Portanto, aqui assim. Ok? Espero então que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. E encontremos então amanhã com mais um vídeo. Beijinhos! Beijinhos! Beijinhos!